Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série legislação. Nos últimos vídeos já falei de várias legislações que são essenciais que você que é um profissional da área de alimentos conheça. Claro que a gente não está falando aqui para você decorar nenhuma legislação não, mas você saber quais são as legislações importantes é essencial para a base do seu trabalho. E hoje eu vou falar de uma legislação muito interessante que eu gosto bastante, que é a RDC 23 de 15 de março de 2020. É uma legislação que dispõe de um manual de procedimentos de obrigatoriedade de registro ou dispensa de registro para alguns produtos. Então se você quer saber sobre isso, tem dúvida sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo. Então vamos lá, vamos falar da nossa resolução 23 de 15 de março de 2000, que dispõe sobre o manual de procedimentos básicos para registro e dispensa da obrigatoriedade de registro de produtos pertinentes à área de alimentos. É uma legislação que foi publicada no ano 2000 pela Anvisa e tem o âmbito federal. Então se aplica em todo o nosso país. Aqui a gente já tem uma observação dela, onde os anexos 1 e 2 dessa legislação foram revogados por uma outra resolução, que é a 278 de 22 de setembro de 2005. Eu vou te mostrar essa resolução, onde terão esses dois anexos, para que você saiba então que quando você for consultar essa legislação, você também tem que consultar essa outra, porque os anexos 1 e 2 dessa legislação não são usados mais, mas sim o da 278. Então isso existe muito em legislações, por isso que é importante ler as legislações com atenção. De repente a legislação não foi revogada por completo, mas trechos dela foram substituídos por outras legislações e você tem que estar de olho nisso. Então os anexos 1 e 2 foram revogados pela RDC 278 de 22 de setembro de 2005. Então cinco anos depois aconteceu isso. Esses dois anexos foram revogados. Eu vou te mostrar esses dois anexos agora, para você ver essa RDC 278 e depois a gente continua com a 23. Tudo bem? Então vamos lá. Então essa é a resolução 278 de 22 de setembro de 2005, que revogou então os anexos aqui embaixo 1 e 2 da resolução 23 de 15 de março de 2000, certo? E aí os anexos 1 e 2 da RDC 23 foram substituídos por esses, que eu vou te mostrar agora, tá? Então aprova as categorias de alimentos e embalagens dispensados e com obrigatoriedade de registro, conforme os anexos 1 e 2 desta resolução. E aí eles estão aqui, ó. Quais são os alimentos e embalagens dispensados da obrigatoriedade de registro? Então tem uma lista bem grande. Açúcares, alimentos e bebidas com informação nutricional complementar, gelo, especiarias, temperos, óleos, produtos de cereais, amidos, farinhas e farelas. Então tem uma lista aqui para você conhecer, tá? Tem algumas observações relacionadas ao doçante de mesa, enzimas e preparações enzimáticas e cogumelos comestíveis, que é importante que você também se atente a isso. E o anexo 2 são os alimentos e embalagens com obrigatoriedade de registro. E nós temos aditivos, águas adicionadas de sais, alimentos infantis, alimentos para controle de peso, alimentos para nutrição enteral, para gestantes, para idosos, para praticantes de atividade física, coadjuvante de tecnologia, novos alimentos ou novos ingredientes, sal, suplemento vitamínico e aí por aí vai. Então esses são os dois novos anexos da RDC 278 que substituem os dois anexos 1 e 2 da RDC 23. Então vamos voltar para a RDC 23 e vamos continuar entendendo a legislação, tá? Então estamos de novo aqui na RDC 23, que dispõe então sobre esse manual de procedimentos. Então ela aprova o regulamento técnico sobre o manual de procedimentos básicos para registro e dispensa da obrigatoriedade de registro de produtos pertinentes à área de alimentos constante do anexo dessa resolução, tá? O objetivo dessa legislação então é estabelecer procedimentos básicos para o registro e dispensa da obrigatoriedade de registro de produtos pertinentes à área de alimentos. O âmbito de aplicação, o presente manual, se aplica a todos os setores envolvidos com o trâmite de processos de registro ou dispensa da obrigatoriedade de registro de alimentos, aditivos, coadjuvante de tecnologia de embalagens, nacionais e importados. Nós temos uma lista de definições e eu vou ler aqui para você a definição de registro e dispensa da obrigatoriedade de registro porque fica mais fácil de você entender a legislação, tá? Então, o registro é o ato legal que, cumpridos os procedimentos descritos nessa resolução, reconhece a adequação de um produto à legislação vigente, formalizado por meio de publicação no Diário Oficial da União. Dispensa da obrigatoriedade de registro é o ato fundamentado na legislação vigente, pelo qual se desobriga o registro de produtos na Agência Nacional de Finanças Sanitárias, cumpridos os procedimentos descritos nessa resolução. Aí nós temos a continuidade da nossa lista de definições aqui, né? Que é essencial que você leia e entenda essas definições porque elas complementam a legislação. Temos a lista de referências, portarias, leis, resoluções que foram consultadas para a realização dessa publicação. E aí nós temos os princípios gerais, né? Que vai dizer os estabelecimentos dos produtos que precisam de registro ou que não precisam. É interessante que você leia também isso com atenção. Temos aqui os procedimentos para os produtos dispensados da obrigatoriedade de registro. E aí fala que os produtos do anexo 1 estão dispensados da obrigatoriedade de registro no órgão competente do Ministério da Saúde. E aí a gente tem que ter em mente que os produtos do anexo 1 não é mais o anexo 1 da RDC 23, mas da RDC 278, tá? Porque a gente teve essa alteração, essa mudança. E vai seguindo a legislação, aí tem o registro dos produtos, é aqui tá. Todos os produtos constantes do anexo 2 devem ser registrados no órgão competente do Ministério da Saúde. E aqui a mesma coisa. Eu não vou seguir o anexo 2 da RDC 23, mas o anexo 2 da 278 de 2005, tá? E aí tem todas as exigências para esse registro. Registro único, produtos com a mesma baixa omulação e marcas diferentes, extensão para registro único, registro de produto no caso de empresa distribuidora e por aí vai. Registro de produção terceirizada, registro de produtos que não constam no anexo 2, embalagem reciclada, registro de produtos importados. Em seguida vem as responsabilidades da empresa em relação a esses registros e também as responsabilidades que competem ao órgão da Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município, tá? Em relação a esse registro. A responsabilidade também que compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E em seguida nós temos as disposições gerais. Validade do registro, formulação da exigência, a publicação do registro, os documentos exigidos, as informações sobre o andamento do processo, a empresa que tem que comunicar o órgão, situações em que o Estado já tem implantado a descentralização das ações, por aí vai. Também temos as disposições transitórias em relação à empresa que solicitou esse registro, né? O que ela tem que fazer. Temos a relação dos anexos e tabelas relacionadas, então, a esses registros. Aí aqui vem o anexo 1, que a gente falou no início. Eu não vou mais usar esse anexo. Eu vou usar o da 278. Em seguida, o anexo 2. Eu também não vou usar esse mais. Eu vou usar o da 278, tá? Mas tem outros anexos aqui. Se eu não me engano, vai até o anexo 10, que são documentos exigidos para que a empresa faça esse registro. Anexo 4, ficha de cadastramento da empresa. Anexo 5, formulário de petição 1, a frente. Tem a parte de trás também. Então, tem vários formulários aqui que, para a empresa que está solicitando um registro, ela tem que conhecer todos esses documentos para que ela consiga fazer esse registro do produto dela, tá? Então, eu vou continuar descendo aqui para você ver que tem várias observações que devem ser feitas aqui para fazer esse registro, ó. Comunicação do início de aplicação de produtos dispensados de registro, ó. Quem está dispensado do registro também tem que preencher alguns formulários aqui, tá? Então, tem bastante coisa para você conhecer. Instruções gerais para o preenchimento do formulário. Instruções para o preenchimento do formulário de comunicação do início de aplicação de produtos dispensados de registro. Então, a anexoação também ensina como você vai preencher. Procedimentos administrativos. Unidade de medida. Abreviaturas padronizadas. E aqui encerra, então, essa anexoação. Essa é a nossa RBC 23. Espero que você tenha gostado dessa legislação, assim como eu. E, claro, consulte ela com mais profundidade. Estuda essa legislação para saber as suas exigências, certo? Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu joinha. Clica lá no sininho para receber todas as nossas novidades. No próximo vídeo, vamos falar de mais uma legislação para você. Se você tem uma legislação que você quer que eu fale no vídeo, deixe ela aqui embaixo nos comentários. Vai ser um prazer gravar um vídeo atendendo você. A gente se vê. Até lá.